Semana do terror no SBT. O jogo susto é bobagem. Nas noites de Halloween, três filmes de arrepiar. Terça, onze e quinze da noite. Este lugar, ninguém sai vivo. Tome-se na floresta. César, céu ou inferno. Bem ou mal. Tem que destruir o acessor. Hillary Swann. Só pra agradar papai. A colheita do mal. Sábado. Por que você tá fazendo isso? Se correr, eles te pegam. Se ficar, eles te devoram. O Massacre da Serra Elétrica. O início. Semana do terror no SBT.